Acesse o nosso canal! 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 Última chamada Número Azul, masculino leve Júlio Militão Renan Silva Felipe Marcelo, torrido a Lujar Caralho, é o novo união Porra Sorença Laiva Sorença Dias São nós Matheus Paiva Novo união D Aparecerá em concentração Última chamada Rodrigo Electro H.M. Bragança Juvenil, 17 anos Azul, masculino absoluto Última chamada A Luz, a Luz, a Luz, a Luz A Luz, a Luz, a Luz 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 A Luz, a Luz, a Luz A Luz, a Luz, a Luz, a Luz Rodrigues, Guilherme Cadena, da Sete Matos, luta final.